Começou Igor X, Road to Sun One, 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 two, one Criança não é prata puxando uma carroça Criança não foi feita pro trabalho na roça Trabalho precoce, realidade que é nossa Criança é prata na escola, estudando Criança não é prata puxando uma carroça Criança não foi feita pro trabalho na roça Trabalho precoce, realidade que é nossa Criança é prata na escola, estudando Mais de 5 milhões no nosso Brasil De trabalhadores na fase infantil Isso retrata perfeitamente a preocupação Que os adultos têm com o futuro da nação Jogados numa rua, fazendo malabares Do sinal por sinal por si só e o final É morte sem motivo, causando ou recebendo E o poder executivo fingindo que não tá vendo Políticos vão e vêm, conflitos mal ou bem Habitando uma mente vazia de quem não tem Ao menos o que comer, ao menos o que dizer Tem como se defender da bondagem O que é isso na sacola? Não é nada de mais não, senhor É ferramenta de trabalho Porque não tá na escola, hein? É que pra ajudar minha família eu tenho que trabalhar também E escola mais Para as crianças que necessitam É, escola mais E escola mais Para as crianças que acreditam No sorriso de uma criança Vejo a esperança e a lembrança amada De quem nós já fomos na infância Isso nos mostra bem o que é o sentimento O amor que vem dos pais é o que nos faz por dentro E agora no momento O que eu sou outro vendo É lágrima de criança pedindo o alimento Correndo todo o tempo Sofrendo pelo incerto Envenecendo até mesmo antes do tempo certo E o resultado é o desespero Por dinheiro ralando o mundo inteiro Procurando por trabalho Nem que seja limpar o banheiro Nota que o Tidim é passageiro E seu corpo já não é mais capaz E vai atrás de ajudar os seus pais E fazer a sua vida Vendo de toque-dó Um papote de balinha No risco de ir pra copa por conta desses hipócritas Que dizem nada faz Escola mais Para as crianças que necessitam Necessitam Escola mais Para as crianças que acreditam Criança não é pra tá puxando uma carroça Criança não foi feita pro trabalho na roça Trabalho tem só ser realidade que é nossa Criança é pra tá na escola estudando Criança não é pra tá puxando uma carroça Criança não foi feita pro trabalho na roça Trabalho tem só ser realidade que é nossa Criança é pra tá na escola estudando Corta aí o video Bora Jack